O que mais marcou Minha infância, mas é o que eu menos Curto atualmente Assim, ai meu Deus, o que aconteceu aqui É o Crash 3 Porque, sei lá Ele tem umas fases que é chata, sabe Tipo Fase de avião, ah, dá licença Fase de avião não dá aquilo Pra mim, entendeu Porque não é difícil desafiante Ah, de novo eu vou falar isso Não é difícil desafiante É difícil chato É que eu tenho a teoria do Difícil desafiante e difícil chato Eu já disse várias vezes no meu canal Sobre essa teoria, então Se você assiste mais vídeos Você provavelmente já conhece a teoria do difícil chato E difícil desafiante Tá ok É, mas eu vou tentar É, mas eu vou passar por cima mesmo Não tem outro jeito Eu morro muito às vezes também Dinossauro P O canal de o cara Xinga a irmã dele Foi em outro vídeo isso Mas eu me lembro ainda Porque não faz nem 5 segundos Que eu terminei de gravar outro vídeo Como eu falei pra vocês antes Eu tô gravando tudo um atrás do outro Gente, já é o que? Ai meu Deus Eu tô morrendo de gordice Sabe, eu nem sou gordo Eu tô ficando gordo Ai caralho Ai porra Nem o Púrbura Você consegue pegar mais? Pra mim O povo fala que ele fala Búdega Nada a ver Ele fala Púrbuga Como é que é? Púrbuga É Púrdega É Púrdega ou Púrbura? Púrbura Púrbura Desculpa Ele fala Púrbura Todo mundo sabe que ele fala Púrbura Você acha que eu não Que eu não troco uma ideia Com o Eddie Gavin e o Jason Lugan? Eu acho que eu troco Troco uma ideia com ele Os caras são muita gente boa Os caras falam Ele fala Púrbura Mas não conta pra ninguém Desculpa Andy E Jason Desculpa por ter Mentido pra vocês Eu precisava contar Aê passei Esse aqui é só Dos 13 Eu não entendo Não demorou Ah falta um ainda mano Fase grande Púrbura Calma ai Vamos ver se eu entendi Aqui acho que tem um bagulho Tem que ver É só pra ver se te mata Vamos ver agora Ah Foi muito pouco Tem uma caixa escondidinha lá no fundo Que tem um bagulho do mil Yeah Vamos pro bônus do mil Cúrbicos Por que? Por que? Por que? Vamos lá pessoal Pena que eu não posso usar Cidade Eu tô usando só pra salvar Mesmo o jogo Mas não tô usando Durante Ai meu Deus Não Vai fazer o que né Acontece O cara ainda morre Acontece Acontece Faz parte É a vida Olha o doido Olha eu fazendo doideira Aqui Olha o doido Olha o doido Biruta Eu tô biruta Hoje Biruta Sabe o cara Passar biruta É eu Vamos pelo menos Passar esse aqui Ela some de olho fechado Toda vez As coisas que eu reparo Ok Então vamos continuar Vai 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 Uma coisa que eu gosto bastante No Crash 2 Que eu acabei de lembrar Por algum motivo Especial É que ele tem Umas passagens Secreta Ele tem umas passagens Secretas Bem maneiro Isso Eu curto Inclusive eu descobri Uma nova Esses dias Que eu não sabia Era a única Que eu não sabia Eu acho Eu sabia todas Eu nem sabia Que tava faltando Algumas Eu sei que eu já sabia Todas mesmo Lá vem esse demônio Lá vem o demônio Lá vem o demônio Ok Meu Deus Meu Deus Que que é isso Vamos continuar Tô na reta final do jogo Já velho Eu vou zerar Já Ih rapaz Ih rapaz Agora você Agora você é bom Explicar Tipo Agora eu ir no mundo Pra você Se eu tivesse falado em japonês Talvez ele falasse a mesma coisa Eu sou Eu odeio essa fase Entendeu Ela não é uma fase legal Não gosto Pior fase Lixo Bom Eu sei jogar já A pressa faz essas coisas Nessa fase mano Tem que ter pressa mesmo Olha lá Já se apagou tudo Já Vou pegar a vida Primeiro O Breguenitezinho Lerdo Né Vou pegar de novo a vida Olha os ratos Eles não chegam aqui Não Ou chega Não A perspectiva Pareceu que ele estava Chegando perto Ih rapaz Já peguei o goleiro de longe Será que eu vou passar Essa fase de prima Sem morrer Assim eu não vou Aê Tem sempre uma luzinha Vindo do teto Assim Deu na caixa Ai Não pode perder aqui Ah Perdi Eu nem sabia que tinha negócio De De gema Nessa fase Não Essa fase é a que dá Passagem secreta Pra aquela outra Né Que é uma fase Secreta Que tem lá Se pá É Que fica em cima E tal Eu não me lembro De ter ido nessa fase Já não Mas eu acho que é fase Escuridão Também Vamos Sem demora Ah droga Vou ficar no escuro Beleza Ai morri Mesmo no escuro É Se bem que aquela Plata família Cai né Ah Eu queria passar Essa fase Pelo menos Nesse vídeo Ela é curtinha Essa fase Isso que é bom Né É tudo na speedrun Aqui Você nem solta O botão De correr Ah droga Eu não queria ter pegado Ainda Eu vou ter que esperar Um pouco Se eu quiser Passar Essa aqui Vou ter que ser Um pouco mais Faciente Né Ai Beleza Agora é sucesso Yeah Então eu vou terminar O vídeo por aqui Passando mais uma fase Será que eu peguei Todas as partes Não Porque eu tinha O Brig Nights Lá né Faltou 6 caixas Sei lá 11 Não sei Então é isso Ai Tô com sorte Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu